Iluminação adequada e importante para o bem-estar da mulher durante a amamentação. Segunda chamada para o ProUni é realizada pelo governo federal. Superlua é vista em diversas regiões pelo Brasil e também no mundo. 20 de agosto, terça-feira, vem comigo, Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. Confira agora o resumo da 29ª sessão ordinária realizada hoje. Um item estava na ordem do dia da 29ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão. O veto integrava o projeto de lei de nº 31, barra 2024, que dispõe sobre o reconhecimento da fibromialgia incapacitante como deficiência e da outras providências. O presidente da Casa de Leis, o vereador Kleber do Cavaco, colocou em votação a questão de ordem do vereador Alexandre Mendes Utopete para que fossem direto à ordem do dia. Os vereadores Alessandro Oliveira, Guilherme do Salão, Rafael Tucla, Rodrigo Alemão e Sérgio Calçados votaram o contrário. Com votos suficientes a favor, o presidente Kleber do Cavaco foi direto à ordem do dia. E o veto integral ao projeto de lei que dispõe sobre o reconhecimento da fibromialgia incapacitante como deficiência foi votado. E por sete votos a cinco, o veto integral foi mantido. Votaram a favor da manutenção dos vetos os vereadores Kleber do Cavaco, Afonsinho, Alexandre Mendes Utopete, Jaque Barbosa, Alain Matias, Anderson Delana e Rony Dubar. Votaram pela manutenção dos vetos parlamentares Alessandro Oliveira, Rodrigo Alemão, Guilherme do Salão, Rafael Tucla e Sérgio Calçados, registrando as ausências dos vereadores Marcos Roberto Silvotinho e Fábio Alves Moreira, o roxinho. Nós estamos no mês conhecido como agosto dourado, que simboliza o incentivo ao aleitamento materno. E você sabia que a iluminação adequada é importante para o bem-estar durante a amamentação? Nossa repórter Cris Castanheira conversou com uma naturopata que explicou sobre os benefícios da iluminação saudável. Como a iluminação adequada pode influenciar na amamentação e no sono das mamães e dos bebês? A gente pode criar um ambiente luminoso, que a gente diz, mais propício para que esse momento aconteça com mais calmaria. Então a gente pode usar a iluminação para que a gente produza um efeito, tanto para a mãe quanto o bebê, de relaxamento mesmo. Quais os cuidados específicos na amamentação noturna? Bom, esse período noturno é o mais importante porque é onde a luz elétrica vai realmente impactar mais nesse momento. Então a gente tem que criar uma ambiência onde a gente não informe para o organismo, tanto da mãe quanto do bebê, que ainda é dia, por exemplo. Se a gente usar uma temperatura de cor da luz mais clara, por exemplo, mais branca, a gente pode estar cometendo isso e atrapalhando todo esse ciclo, tanto do momento da amamentação, para esse momento ficar mais relaxante, mais calmo e tudo acontecer como deve acontecer, como também a questão do sono, que pode atrapalhar totalmente. E com quanto tempo o bebê começa a produzir a melatonina e como é que é ajustada? Até os três meses de idade, o bebê recebe a melatonina através do leite materno, da amamentação da mãe. Então a nossa preocupação é criar esse ambiente, desse momento e desse local de amamentação voltado para a mãe. Então a mãe num período, por exemplo, noturno, tem que estar num ambiente com uma luz de intensidade bem baixa, abaixo de 10 lux, com uma luz indo de amarelinho para âmbar, uma luz indireta, nada ali no nível da visão, né? Nada que estimule muito essa questão mais luminosa mesmo, para que ela consiga ter uma qualidade de produção da melatonina boa para poder passar isso para o bebê e isso vai influenciar todo o ciclo circadiano do bebê. Existe uma cor específica? Sim, normalmente a gente usa nos projetos em período noturno e específicos para amamentação a luz âmbar, que ela garante ali a eliminação do espectro azul da luz, né? Que é a que vai prejudicar realmente esse momento e a qualidade do sono. E aqueles brinquedos, aqueles adesivos que colocam no quarto, nas paredes, no teto? Todo brinquedo que emite luz, agora está usando muito esses brinquedos que simulam um céu, né? Ou que tenham luzes coloridas, normalmente esses brinquedos contêm esse espectro de luz azul e isso não é uma coisa legal para o período noturno, né? A gente sempre fala mais do período noturno, que é onde mais impacta nesse sentido. Então, você ter um estímulo de uma luz azul à noite vai impedir a profundidade do sono, você vai dormir mais tarde, vai diminuir a produção da melatonina e isso não é uma coisa legal para as crianças. E como é que a luz da manhã ajuda nesse processo todo? É, porque assim, a natureza nos equilibra, né? De uma forma geral. Então, assim, você expor o bebê, um passeio ao ar livre, logo que acorda, uma grande intensidade de luz natural próximo à janela, ele já vai entender em que momento do dia está e ele automaticamente vai fazer essa regulagem para que quando chegar a noite ele tenha mais facilidade de dormir com uma melhor qualidade. E o que é a dimerização de luz no quarto dos bebês? Bom, isso é um recurso, né? Para que esse momento, principalmente noturno, ou no momento da amamentação, se você quiser criar um clima com intensidade menor da luz, você usa esse recurso ou no próprio dimer, que você vai diminuindo a intensidade da luz, ou na automação. Isso é importante para esse momento de amamentação, para criar esse ambiente luminoso mais gostoso, para interferir biologicamente no organismo de uma forma que ajude nesse momento. E além da iluminação, existem outros fatores que ajudem nesse processo? Sim, por exemplo, todo um ritual, vamos dizer assim, né? Ele acaba influenciando. Então, não só a luz, mas você colocar uma musiquinha com sons da natureza, os cheiros nunca fortes, os cheiros mais suaves. É todo um ritual, né? A gente fala da iluminação, porque ela interfere biologicamente, mas todo um contexto do quarto, as cores do quarto também vão influenciar, né? Então, tudo cria esse ritual para que esse momento seja o mais adequado possível. Atenção estudante, o Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada para o ProUni. O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da segunda chamada do ProUni. Você poderá consultar a lista no site acessounico.mec.gov.br barra ProUni. O candidato pré-selecionado deverá comprovar a renda mensal bruta de até um salário mínimo e mil por pessoa para obter a Bolsa Integral. O prazo para demonstrar o interesse na lista vai do dia 9 ao dia 10 de setembro e o resultado final sairá no dia 13 de setembro. A gente te informa agora as oportunidades do Pate Cubatão. Para você que deseja uma colocação no mercado de trabalho, o Pate de Cubatão oferece 19 vagas de auxiliar de serviços gerais, 4 de ajudante de obra, 4 vagas de encanador, 4 de pedreiro e 4 vagas de carpinteiro. Os interessados devem comparecer no Pate de Cubatão com o currículo atualizado em mãos e contendo o CPF, das 9 horas da manhã até a 1 hora da tarde, na rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. Você olhou para o céu ontem à noite? Percebeu como estava a Lua? Pois bem, ela chamou a atenção em diversas regiões, não só aqui, mas também no mundo. A Lua foi destaque, brilhando forte no céu ontem à noite. Era a Super Lua que chamava a atenção pelo mundo, menos as regiões que estavam nebulosas. Quem olhou para o céu pôde observar o fenômeno em um tom alaranjado. A mudança de cor pode ser reflexo dos incêndios e poluições, de acordo com meteorologistas da Climatempo. A falta de chuva e o acúmulo de poluentes no ar colaboram para a transformação da cor no fenômeno. Ou seja, quanto mais o ar estiver poluído, mais vermelho será o tom durante esse fenômeno. As superluas são os maiores eventos lunares do ano. O fenômeno ocorre quando o satélite se encontra em seu ponto mais próximo da Terra. As próximas superluas deste ano devem acontecer em 18 de setembro, 17 de outubro e 15 de novembro. Após essas datas, o evento será presenciado novamente apenas em 2037. E devido a esse fenômeno, houve uma alteração da maré. Como a gente vai ver agora nesse vídeo, que a gente recebeu aqui na redação da TV Câmara Cubatão. O registro mostra aí a variação que teve das marés por conta da parte líquida, no caso os oceanos, que se movimentam com mais facilidade por conta dessa atração. Realmente a imagem aí impressiona. Agora a gente fala do fenômeno do tempo. Está na hora da nossa previsão. A quarta-feira amanhece com sol entre nuvens e períodos de céu nublado na parte da tarde. Não há previsão de chuva. Os termômetros sobem com mínima marcando 18 e máxima 23 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 62% e 93%. Vamos de esporte. No Últimas Notícias tem uma novidade no Santos que anunciou a contratação do atacante Wendel. O Santos anunciou no fim da tarde de ontem a contratação do atacante Wendel Silva. Como você acompanhou aqui no Últimas Notícias, o contrato é de empréstimo até o meio do ano que vem e custará ao Santos 500 mil euros. Caso o atacante cumpra metas estabelecidas no contrato, o Santos será obrigado a exercer a compra do atleta. O atacante tem 24 anos e foi revelado pelo Flamengo. De lá, foi para o Leixões e antes de ir para o Porto B, jogou pela equipe do Covilhã. No Porto B, o jogador na última temporada marcou 18 gols em 31 jogos. Tem atacante chegando, mas pode ter zagueiro saindo. O Botafogo tem interesse na contratação de Jair. O Santos recebeu uma proposta de 12 milhões de dólares pelo zagueiro titular da equipe. Jair tem 19 anos e é uma das promessas do alvinegro praiano. E terminou as últimas notícias de hoje. Nossas reportagens em breve estarão disponíveis no canal TV Câmara Cubatão no YouTube. Eu te espero amanhã às 6h15 aqui no 48.2 da sua TV. Uma ótima noite para você. Tchau. 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 Tchau.